E aí pessoal, beleza? Ricardo Pimenta. Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Uma pergunta que sempre vocês me fazem no canal é onde que eu adquiro minhas camisas de animes, minhas camisas personalizadas, sabe? Meus produtos. E hoje eu vou revelar pra vocês, porque eu não tô aguentando mais responder comentário de inscritos dessa forma. É mais fácil fazer um vídeo. Inclusive, esse canal aqui não é o meu canal principal. Se você quiser conferir, chama Casa do Nerd. Eu tô quase 200 mil inscritos. Eu acho que eu tô quase 150 no momento. Não sei que data que você tá vendo esse vídeo, sabe? E eu gosto muito de camisa personalizada, cara. Depois de muito quebrar a cara, comprar umas camisas, sabe? Que desbotou rápido. Outras camisas que eu paguei barato e depois ficou ruim. Ou coisa assim. Eu vou te dar umas dicas de onde que eu compro pra te ajudar. Mas antes de qualquer coisa, acenda o dedo do like, compartilha esse vídeo. Isso me ajuda pra caramba. Deixe um comentário aí. Qual camisa de anime você mais gosta? Qual local que você já comprou? Diz aí embaixo nos comentários. Quero saber sua experiência pra gente trocar aquela ideia também, galera. Na verdade, galera, eu peguei até umas camisas aqui só pra mostrar rapidinho, né? Porque eu pagando, é a camisa minha. Fui lá no guarda-roupa, peguei. Pra você ver as camisas que eu comprei. Essa aqui é do Vegeta. Uma camisa de estampa simples. Gosto dessas camisas. Uma de One Piece também. Bem legal. Eu peço, eu compro mais de animes, galera. Eu tô com uma aqui do Mickey, né, galera. Eu também gosto de um strain diferente. Achei bonita. Mas eu gosto mais de anime. Cara, essa aqui do Luffy, bonita, com estampa traseira. Olha que legal. Quando você coloca ela pra passear no shopping, fica muito bonita. E essa aqui também que eu tô achando muito gostoso, muito bonita. Ai, que delícia! Vai ser essas aqui com arte de mangá. Essas novas que saem. Olha que loucozinho lindo, cara. As camisas muito lindas. O que acontece, galera? Depois de comprar em muitos lugares, já comprei em feira. Não gostei. No começo você compra. Não falando mal, isso é sorte, né? Tem gente que fabrica camisa boa em feira. Sabe? Bem mais barato. Mas, tipo assim, rapidão você estragava a camisa ali. Porque ela, sabe? O material mais simples. A camisa de baixa qualidade, tudo. Aí eu desisti. Shopping. Tá muito caro. Você vai no shopping, não tem muita opção de escolha. Você chega ali, tem aqueles modelos e você paga ali. Bem mais caro, né? Então, eu compro no shopping? Às vezes, tem que bater o olho. Fala, pô, essa camisa é muito legal. Mas, normalmente, eu tô comprando na internet. O lugar que eu tô comprando é na Amazon, né? Vou deixar o link pra você embaixo na descrição. Eu compro ali, porque se você comprar uma quantidade, o frete sai gratuito. Não me engano, não tenho certeza. Porque já tem uns dias que eu comprei. Se você comprar, acho que até 100 reais, você ganha o frete gratuito. Então, se você comprar essa quantia acima, né? Você ganha o frete, acho que sai lucrativo. E se você tem a assinatura Amazon Prime, que é 10 reais por mês. Que é o Netflix, né? Basicamente, da Amazon. Que você assiste filmes, séries. Você ganha também o frete grátis. Então, aí você pode comprar uma camisa só e ganhar o frete. Chega na sua casa, até compensa mais, né? Que você vai ter, tipo, um montão de filmes pra você assistir. E vai ter a promoção. É tipo um combo, galera. Se você quiser, também eu vou deixar o link aí embaixo pra você assinar o Amazon Prime. Que, se não me engano, é 10 reais por mês. Você pode assistir Sobrenatural, vários filmes, séries. Inclusive, Fire Force, vários animes estão no catálogo da Amazon. Original. Se você quiser adquirir, eu acho que até compensa você assinar, né? É Amazon Prime. Pra você ganhar o frete, aí você pode assistir filmes. Depois você cancela, se você não gostar, galera. Então, tá aí a dica, né? Da onde que eu compro minhas camisas. Tô comprando Amazon. Shopping, muito caro. Feira, normal. É sorte. Você compra material ruim. Outros lugares também não tô gostando. Já comprei alguns sites também na internet que, Deus me perdoa, cara. Você vê na estampa, assim, no site, chegava aqui outro material, cara. Muito ruim, muito ruim. Sabe, você pega o tecido da camisa, cara. Essas roupas que eu tenho aqui, cara, muito boas. Eu não bato na máquina de lavar porque, tipo assim, cara. Eu gravo com camisa e tal. Eu guardo a qualidade ficar boa. Lavo na mão mesmo. Vai ficar bem bonita. Mas bacana, cara. A malha da camisa é muito boa. Vale muito a pena esse material dessa loja que eu compro, cara. Então, tá aí a dica. Se você comprou alguma loja também que você gostou, coloca o nome da loja aí embaixo, né? Quem sabe eu faço outro vídeo, começo a comprar nessa outra loja e trago pra vocês mais conteúdos, galera. Até a próxima, o quê? Valeu. Deixa o like, se inscreva no canal. Depois você tira uma foto com a camisa nova que você comprar e me marca no Instagram pra gente compartilhar. Até a próxima, o quê? Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri